Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a criar a integração entre o Databricks e o seu GitHub, beleza? Então fica até o final do vídeo pra acompanhar todos os detalhes, bora pro vídeo! Então pessoal, estou aqui no painel principal do Databricks, avisando pra vocês que eu estou utilizando a versão Trial do Premium, do Databricks Não testei essa integração com o GitHub na versão Community, então se vocês quiserem testar lá pra ver se vai funcionar, eu não sei, tá? Vou mostrar pra vocês aqui na versão Premium, tá? Na Free Premium, de teste, beleza? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, logicamente, é ir lá no seu GitHub e no seu GitHub você vai criar aí um repositório, tá? Cria seu repositóriozinho, bonitinho, criei isso aqui de teste, beleza? E aí a gente vai criar a... A gente vai em Settings e vai criar o nosso... O nosso Token, tá? Você vem aqui no... Cadê? Developer Settings E aí a gente vai criar um Access Token, esse Classic aqui, eu já mostrei isso aqui em outro vídeo Mas pra outra ferramenta, foi pro Airbyte, certo? E aí você vai aqui em Generate New Token, vai criar um novo, né? Cria esse Classic aqui, esse Beta aí, eu não sei, não usei Tá pedindo aqui minha autenticação Lembrando que é sempre importante, né? A gente prezar pela segurança Então, aconselho pra quem não tem aí autenticação de dois fatores Criar a sua, beleza? Isso aqui vai girando, tá, gente? Então, esse... Esse código, ele não é um código fixo, tá? Pra quem não conhece a autenticação de dois fatores, aqui vai mudando toda hora Beleza! Então, aqui você vai criar o nome, né? Do seu Token, né? Esse Note aí, você vai criar Vou botar aqui Databricks Tá? Eu até tenho aqui um nome aqui de atalho Não recomendo criar isso aqui pra mais de 30 dias, né? Você pode botar um custom aqui Vou botar aqui... Ah, vou botar 7 dias Pronto! E a gente vai marcar aqui essa parte de repo Porque a gente quer acessar o nosso repositório Ou seja, criar uma integração entre o Databricks Ou seja, mandar scripts, né? Mandar os notebooks Que a gente vai criando em relação aos códigos, né? Spark, SQL, R... E outras coisas, né? Outras linguagens que escala, né? Também, enfim E aí, a gente vai marcar essa aqui Se você achar necessário aí De acordo com sua necessidade e outras coisas Você marca aí, sem problema E aí, a gente vai nessa parte de gerar o Token Beleza! Gerou o Tokenzinho Guarda ele aí Beleza! Você vai usar ele jázinho E aí, aqui... Perdão, gente! E aí, aqui no Databricks A gente vai aqui Na nossa página pessoal Vai em Settings Ok? Nesse aqui, não nesse, tá? Nesse aqui E vai em Settings E aí, a gente vai aqui em Linked Accounts Beleza! Que a gente vai fazer exatamente a integração E vai aqui em Personal Access Token E aí, nossa opção, no caso Que é a GitHub Você volta aqui pro seu repositório Você pode abrir uma outra Uma outra guia também Não tem problema E... Aqui no nosso repositório Cadê? Deixa eu copiar logo esse Token Pra não perder Dá um copy aqui Deixa eu voltar E aqui, ó Vi... Tá vendo? Vi Fast Solutions É o nome do meu, no meu, no caso, né? Você vai ver que ele vai estar no nome aqui, ó Né? Então, é esse nome aqui Seu que você vai utilizar Aqui, né? Então, Vi Fast Solutions No meu caso E... Você vai copiar o Token aqui Beleza? E... Salva Beleza! Deu certo! Né? Ele entende aqui como senha Mas deu certo aqui Você salvar as suas credenciais E aí, agora a gente vai criar O repositório, né? Já tá vinculado Beleza? E aí, agora a gente vai Daqui no nosso Workspace E... Vai aqui em Repos Tá vendo? De repositórios Certo? E vai clicar aqui em Create Git Folder Tá? E... O que que a gente vai botar Nesse Git Folder Aqui que vai abrir? Né? Aqui a gente vai botar Aqui a gente vai botar A URL Do nosso... Do nosso repositório No GitHub Né? Então vem aqui em Código Beleza? HTTPS Vai copiar Vai copiar Muito simples Vai voltar aqui E ele automaticamente vai identificar Aqui um código GitHub O nome lá do... Do repositório, né? E aí você pode criar O Git Folder Agora tudo que você criar Aqui, ó Tá vendo? Ele já puxou o Readme Tá vendo? O Readme que eu tenho aqui, ó Ó Ele já tá... Já tá aqui Então agora Você vai basicamente É... Usar os comandos Git Né? Então se a gente vier aqui E criar um novo... Um novo notebook Por exemplo Aí... Tá bom Deixa eu fechar aqui Tô ligado Tá acabando o trial Vou botar aqui Um, dois, três Testando Não tem nada a ver com nada Tá? Porque... Lógico Que podia ser um código Que deveria ser um código Né? E... Tá Vou deixar esse nome aqui É só pra teste Tá, galera? E aí Vamos voltar aqui Foi salvo Show de bola E aí Agora a gente Vem aqui Cadê? Já pode ser direto aqui Quer ver? Não 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 Como que git Beleza E aí Abriu Né? Abriu aqui A parte onde você vai Você pode por exemplo Criar uma branch Né? Ah Posso criar uma branch De dev Né? Mas eu já salvei o arquivo Ali na branch main Então provavelmente Quando eu criar aqui A branch dev Ela vai tá Não Não vai tá vazia Não Vamos ver um negócio aqui Rapidinho Vamos ver como é que tá aqui Deixa eu dar uma atualizada Vamos ver como é que tá aqui o meu repositório Tá Nanã Vamos ver Open menu tab Ah tá Aqui fica aqui dentro de workspace Perdão gente Aqui é só pra você criar Mas ele vai aqui pra dentro Ó Pra dentro do workspace Pra dentro do seu usuário Nanã Rafaela Tá vendo? Ele vem aqui pra dentro do seu usuário Aqui em repouso você vai criar Mas ele fica aqui Ó Beleza? E a gente tá usando aqui ó Tá vendo? A gente tá dentro da branch de dev Enfim Independente de tá na branch dev Na branch main Né? Aqui não é Aqui eu não tô pra ensinar A questão de versionamento Tá? Aqui é pra ensinar Pra mostrar pra vocês Como integrar E falar pra vocês Que é possível fazer Lógico essa questão de versionamento Né? Tá na dev main Dev branch E isso aqui Vai integrando logicamente Com o github Tá? Então É Aqui tá ativo E aqui vamos dizer que eu coloco a Teste de código Né? Meu commit E aí eu vou fazer um push Lá pro Pro github Lógico Né? Que tá integrado Beleza Mandou E aí se eu der aqui Um refresh Né? Eu já tenho aqui Ó Eu já mostro Que foi criado Alguma coisa Se eu der um refresh Aqui ó Eu já mostro Que tem duas 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 Brands Tá? E aqui dentro Da minha Da minha Branch de dev Já tá aqui Então Né? Numa situação Normal Essa Branch Esse código Né? Sendo aprovado Mandaria Fazer um Envio Né? O clone Seguiria o fluxo De Inversionamento De código E Pra mostrar Pra vocês Também Que funciona Também Mudanças Se eu fizer Aqui Por exemplo Se eu chegar Aqui E Apagar Se eu chegar Aqui Eu vou Apagar E aí Agora Vamos ver Se ele vai Mostrar a atualização Já aqui Ó Já mostrou Aqui o desenho De delete Né? Apaguei O teste Tem que refletir Lá Né? Que eu apaguei Vai ser o último Commit Ó Não tá mais Aqui Na Na Ó Apaguei o teste E ele não tá Mais aqui O arquivo Beleza? Beleza Pessoal Então vocês viram Que é muito Simples Né? Você criar Essa integração Entre o Databricks E o GitHub Pra quem ainda Não sabia Vocês também Viram Que é possível Criar Existem Outras opções Tá? Dentro Ali GitHub GitLab Né? Outros Tipos De repositório Que você pode Fazer Esse trabalho Mas é Uma opção Muito interessante Dentre outras Que existem De versionamento De código Uma mais Simples Uma mais Pra você Não se perder Então eu recomendo Muito quando você Tiver criando Seus notebooks Dentro do Databricks Você trabalhar Com versionamento De código Mesmo que seja Num treinamento Mesmo que você esteja Só praticando Já pegar Já pegar Já pegar Prática Já pegar Essa Prática Não Gente Pegar Essa Rotina Pegar Essa 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 Entendeu? É Tá bom De fazer 90% Mais